Pessoal, esse carinha aqui é o cocadinha, né? Ai, esse mês aqui é tudo nome de doce, tudo gostoso. Ai, que cocada. É uma cocadinha branca. Eternas criancinha, bebezinho, bebezinho. Eles vão estar na Avenida Pacaembo 17721 amanhã, a partir das nove horas, tio. Que sete, sete, eu ainda tô dormindo. É isso aí, a partir das nove até as 17 horas, tá bom? Se você não puder adotar o cocada aqui, o bisoquino. Mas é cocada, mas tá com gostinho de leite. É um leitinho. Se você não puder adotar ele, nos ajude divulgando, curtindo a nossa parte. Vamos arrumar um lardinho pra todo mundo, tá bom? Cocada fala pro pessoal lá, fala, tio, amanhã Avenida Pacaembo 1721. Vamos estar esperando você lá. Tchau. Tchau.